Muitíssimo obrigado a todos. Dois dias é cansativo, é corrido, e nós reconhecemos esse esforço todo de vocês. Espero que valha a pena, e eu sei que vale a pena em muitos casos. Então, é uma grande alegria ter a honra de, mais uma vez, falar um pouco sobre escrita científica, fechando esse nosso evento. Mas, desde já, deixo meus mais sinceros agradecimentos a vocês. Depois, a gente vai fazer, o nosso diretor vai passar aqui, só para falar um oi, e também a gente vai agradecer, obviamente, todo mundo que carregou o piano, muito mais do que eu, obviamente. A primeira coisa que eu vou falar é o seguinte. E foi falado, direta ou indiretamente, muitas vezes aqui desde ontem. Mas eu vou reforçar alguns aspectos. Primeiro, o mundo está cheio de gente que publica artigos. Um atrás do outro. Eu tenho até umas estatísticas do ano passado, e vou falar aqui para vocês. Então, tem muito artigo. Já. Não se preocupem em publicar artigo. Se preocupem em fazer ciência importante, de alto nível. Independente do número de artigos que isso gere, que isso venha, não existe mais aquele binômio, quantidade ou qualidade. Isso já era uma lenda. Tem alguns lugares em que podia até isso ter alguma... Não existe. Certo? A gente vive da qualidade das coisas que se faz. Está bom? Isso é que é importante. Nada é contra a quantidade, porque há grupos e pesquisadores e infraestruturas que permitem se produzir bastante em determinadas áreas, considerando-se as particularidades de cada área, produzir bastante e com muita qualidade também. Mas a preocupação inicial para quem está aí, principalmente começando, é com a qualidade daquilo que você faz. Certo? Então, é isso. A primeira mensagem. Se preocupem em fazer ciência de alto nível. O que é ciência de alto nível? Não sei. Cada um tem que saber na sua área. E a gente vai dar dicas. Mas a primeira coisa é saber onde está a fronteira do conhecimento, onde está o estado da arte. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, se preocupem em fazer ciência de alto nível. Se preocupem em trabalhar em temas extremamente relevantes. Certo? Também, muito do que eu vou falar já foi falado aqui hoje de manhã, inclusive, pelo Volpato. A gente não espera que um aluno de iniciação científica, que o mestrando, venha com uma ideia brilhante. Claro, ele está no comecinho do processo todo. Um doutorado, um doutorando, já tem mais tempo, poderia ter mais habilidades ou mais discernimento. Um pós-doc é o cara que, a princípio, deveria vir com as grandes ideias para ajudar o grupo, para ajudar a equipe. Então, ninguém quer botar peso nas costas aqui dos alunos de mestrado, de pós-graduação. Isso tem que acontecer naturalmente, para que não se aumente ainda mais esse problema grande da ansiedade que nós temos hoje na pós-graduação, com depressão, casos clínicos e tudo mais, de doença mesmo, por causa da pressão. Então, não é isso. Muito pelo contrário. É só que a gente se preocupe em fazer as coisas certas desde o começo. Está bom? Muito bem. Eu só preciso conhecer um pouco vocês. Quem daqui é da área de humanas e sociais? Ótimo. Quem é das áreas de administração, biblioteconomia, administração, economia? Tem alguém? Contabilidade? Ótimo. Quem daqui faz mestrado ou doutorado? Tem pós-docs? Menos do que eu queria, mas tem pós-docs. Professores? Tem. Quase tem mais professor do que pós-docs. Isso já indica algum problema no nosso sistema todo. Mas tudo bem. Quem já publicou um artigo? Quem está escrevendo agora um artigo? Ótimo. Então, vamos lá. Quem é de fora do Estado aqui? Todo mundo? De Minas? Do Paraná? Mato Grosso? Ninguém? Qual outro Estado que eu não falei? De quem? Rondônia. Muito bem. Sejam muito bem-vindos. Eu sei que a maioria não está aqui só pela escola, obviamente. Mas sintam-se extremamente acolhidos aqui no nosso evento. Eu vou começar de trás para frente essa palestra. Vejam que o título vai nos mostrar como que saber combinar palavras te ajuda a publicar artigo. Isso é fato. Isso daqui não é nada bombástico, notícia fantasiosa. Isso acontece. Certo? Então, só que eu vou começar de trás para frente. Mas antes de começar de trás, eu tenho um preâmbulo que tem a ver com esse primeiro slide. Então, eu vou falar da importância de se fazer coisas de alto nível. Para isso, eu tenho algumas perguntas que me ajudam. A primeira é essa daqui. Por quê? Por que nós publicamos artigos? Todo mundo aqui concorda que cabe ao cientista ou pesquisador publicar artigos? É ele, o profissional que produz esse documento? Certo? Não é um jogador de futebol. Não é um, sei lá, um economista. É o cientista que publica artigos. Certo? A pergunta é, por quê? Alguém sabe me responder por que cientistas publicam artigos? Nós somos obrigados a publicar artigos? Para dialogar com a comunidade? O que mais? O salário nosso muda se a gente publica um, nenhum ou vinte por ano? A princípio, não. Certo? Por que nós publicamos artigos? Para divulgar, né? Ou para, o que mais? Comunicar à sociedade? Facebook faz isso muito melhor do que a revista científica. Certo? No seu Facebook, você pode atingir muito mais gente do que se você publicar. em uma revista científica. No Facebook também. Marca lá seus pares. Não, é. Marca seus pares e aí você vai lá e dialoga também. Estou dizendo que não precisa do artigo para dialogar. Por que que a gente precisa publicar artigo, então? Para aumentar a área do conhecimento? Bom, publica a sua tese. Sua tese pode participar aumentando a área do conhecimento. Por que que você precisa desse documento? Esse negócio que para muitos é um terror. É um pesadelo para muitos. Muito para muitos é uma alegria, né? Depende do ângulo, do ponto de vista. Vamos responder isso porque é sempre bom deixar claro que a gente não publica artigos só para ter currículo um látice. Nós não publicamos artigos só para ganhar projetos. Nós não publicamos artigos só para ganhar bolsa. Nós não ficamos fazendo artigos. O fim do trabalho do cientista não é publicar artigos. Não é. Certo? E eu gostaria que a gente saísse com essa ideia bem simples daqui. Nós publicamos artigos por quê? Porque cientista faz o quê? O que que cientista faz? Ciência. O que que é fazer ciência? O que que é fazer ciência no final das contas? Lançar um conhecimento? Avançar no conhecimento. Perfeito. Fazer ciência e avançar no conhecimento. Ótimo. E o que que o artigo tem a ver com isso, Zé Marcos? Nosso grande incentivador do portal, o professor Zé Marcos, daqui da Escola de Engenharia. Por que que você é do artigo para avançar o conhecimento? De novo, o Facebook dá de 10 a 0. O que a gente posta no Facebook, todo mundo lê e dá um like. Você não tem tantas citações quando vocês têm like. Certo? É muito melhor. Em muitos casos. Você bota um gatinho, ele... É uma interação. Não pode ter uma rede social para isso? Mas é mais ou menos por aí. Validação. Você tem uma chancela da área e tudo mais? Mais ou menos isso que você quis colocar? Tem um diálogo? O diálogo. Tem uma coisa mais básica. O que é fazer ciência? Fazer ciência é, a partir de uma ideia, uma hipótese, uma pergunta, certo? Aplicar uma série de procedimentos que são guiados pela lógica. Então, ciência e filosofia ainda se mantêm unidas. E tem que manter, porque a gente usa lógica. Lógica nasceu na filosofia, certo? Aristóteles, depois Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino e dali para frente. Então, não dá para dissociar ainda, nem precisa, ciência e lógica. Então, a gente, cientista é aquele profissional que, a partir de uma pergunta, aplica uma série de procedimentos guiados pela lógica que a gente chama de método científico. Lembra? Método científico? Para que, no final, se avance o conhecimento. É isso aí, Zé Marcos. A gente avança o conhecimento. Bom, até agora o artigo não entrou na jogada. Certo? Por que a gente precisa desse bendito artigo? Tenho lá um aluno de doutorado, ele descobre lá uma molécula no meu grupo que cura 90% dos casos de câncer de mama. É um grande avanço. Está lá o resultado. Estou vendo. Me mostrou o gráfico. Já é um grande avanço para a área? Para a minha área que trabalha nisso? É. Claro que não. A área foi lá no meu laboratório ver isso? Não, nem cabe em todo mundo. Até caberia, mas não foram. Certo? Então não houve divulgação. Mas aí ele defende uma tese. A tese em inglês, por exemplo, fica disponível para o mundo todo. Quem quiser ver, está lá. Todos os detalhes do trabalho. Agora já é um avanço para a área? Sim ou não? Não, porque nenhum cientista busca avanços em teses. Não é o documento que se busca avanço. A tese não serve para isso. Certo? A tese é um documento acadêmico que serve para te dar um título de doutor. Pelo menos aqui no Brasil é para isso que serve. Nós não buscamos avanços em tese. Então é o seguinte, já foi diferente no passado, na Idade Média, um cientista escreveu uma carta para o outro. Caro amigo, hoje eu descobri tal coisa. No futuro vai ser diferente também. Certo? Daqui a 20 anos, todas as editoras... As editoras, que são seis, seis editoras dominam o setor de publicações científicas do mundo todo. Em todas as áreas. Eles não falam, mas está todo mundo desesperado com a mudança de modelo de negócios que está ocorrendo com acesso aberto. Eu não sei, eles não vão perder negócios. Mas vai mudar, com certeza. Se vai ser bom para quem, ruim para quem, não se sabe. Mas vai mudar. Então daqui a uns 20 anos, talvez a gente não tenha esse número enorme de revistas mais gerais, mais específicas em cada área. Talvez as redes sociais vão ter um papel muito importante. Talvez substitua, não sei. Isso são conjecturações. Mas vai mudar. Mas o que nos interessa é hoje, é o tempo atual, é agora que nós estamos jogando. Então é o seguinte, hoje só existe um veículo que leva o avanço que eu tenho na minha pesquisa científica, avanço que eu fiz da ciência no meu trabalho, para a área que são os meus pares. Esse veículo, qual é? É o artigo científico internacional. Não tem outro veículo. Então não dá para dissociar a vida de cientista de escrita e publicação de artigo. Não dá. Certo? Respeitando as particularidades de cada área. Algumas áreas de educação, perdão, de educação também, de humanas. Talvez não é o artigo, embora todas as áreas tenham grandes revistas, lógico, mas talvez lá o artigo não tenha esse peso todo como tem na nossa. Talvez lá o produto maior seja um livro, seja um ensaio, seja uma peça, seja uma monografia, um pensamento, e assim por diante. Nas nossas áreas, mais de exatas, engenharias biomédicas, o artigo é que tem esse papel. Então, se eu não tenho esse artigo, eu não comunico para os meus pares. Certo? Por mais que eu coloque no Facebook, por mais que eu publique minhas teses, ninguém busca avanços aí. Hoje o modelo que existe é esse. É o artigo científico internacional. Certo? A gente pode gostar, concordar com isso. A gente pode não gostar, não concordar com esse modelo. Não muda absolutamente nada. É isso que funciona. Então, o papel, o fim do cientista não é publicar artigo. A gente não trabalha para publicar artigo. A gente trabalha para produzir avanços na nossa área. Só que, para ter esse avanço, eu preciso desse veículo, que é o artigo científico internacional. Ponto final. Certo? Então, é para isso que a gente publica. Está bom? Um, dez, vinte por ano depende de um monte de fatores, principalmente das áreas, grandes áreas, sub-áreas. Tem áreas onde um artigo por ano é um excelente número. Tem áreas onde vinte artigos por ano também é um bom número. Certo? Mas, precisamos desse avanço. Quem faz ciência precisa disso. Está bom? Segunda pergunta, que me ajuda aqui. O que nós publicamos? Cientistas publicam ideias. Nós não publicamos resultados, não publicamos figuras, não publicamos metodologia, não publicamos conclusões. Mas, antes de tudo, vem a ideia. Certo? E eu vou gastar mais três minutos para falar da importância das ideias. Já falamos hoje de manhã na questão do projeto. Lógico. O projeto é o documento onde... É a primeira vez... É o primeiro documento onde a ideia toma forma física. É o projeto de pesquisa. É o que vem antes. Certo? Então, já não vou me deter muito nesse tema, mas, se você não tem capacidade de ter boas ideias, a sua vida como cientista está um pouco complicada. Um cientista já profissional, não formando como vocês, um cientista que perde a capacidade de ter ideias, ele não é mais cientista. Ele é um professor, diretor de centro, reitor de não sei o que lá, mas cientista não é mais. Ele vive de ideias. Nós vivemos de ideias. Está bom? Todo grande avanço científico nasceu na cabeça de alguém. Não nasceu em outro lugar. Não tem outro nascedor. Os avanços científicos não nascem em um laboratório de milhões de dólares. Embora se precise disso, em alguns casos, claro. Mas, antes de ir para o laboratório, nasceu no intelecto de alguém, na combinação de sinapses neurais na cabeça de alguém. Só isso. Esse cara somos nós. Nós temos essa capacidade de ter ideias. É só treinar. E a principal ferramenta para ter ideias é criatividade. Então, eu já falei ontem, na abertura, que eventos como esse gostam de, muito humildemente, prover um remendo para alguns gaps do nosso sistema de pós-graduação. Esse é um deles. Nossos programas de pós-graduação não têm disciplinas para despertar a criatividade, para despertar a capacidade de gerar ideias. Se preocupe com isso, se preocupe com essa capacidade de ter ideias, mas você precisa trabalhar um pouquinho, botar um pouco de esforço, senão também não tem graça. E, para fechar, eu vou trazer um exemplo, eu fecho essa primeira parte, de um trabalho que eu vi nos Estados Unidos. O professor Gilson já falou bastante de ideias hoje, mas eu quero dar minha contribuição para essa questão de ideias esdrúxulas. Ideias, que a princípio é o que a gente busca, porque depois a gente peneira, vê se funciona ou não, mas é bom pegar ideias que a princípio parecem absurdas, porque são ideias diferentes, são ideias fora da caixa. Já ouviram essa expressão? To think out of the box? Se eu tivesse que falar uma frase que é o segredo do sucesso, profissionalmente falando, é essa. To think out of the box. Pense fora da caixa. Isso resume tudo. Aliás, quase tudo, porque precisa trabalhar também naquela ideia, não é só ter ideias. Você pode morrer com aquela ideia lá se você não botar em prática. Mas veja, na minha área tem gente que trabalha com glioblastoma. É uma doença, um tumor cerebral, certo? Terrível. Pequenos tumores no cérebro que tem por características ser extremamente invasivos e agressivos. As células se reproduzem muito rapidamente. Eu estou dando aqui um estudo de caso, para mostrar o potencial das ideias. Aí teve um grupo, todo mundo que trabalha nessas áreas, quer fazer uma molécula para ter uma nova quimioterapia, para matar essas células do tumor, para impedir essa característica do tumor. Então todo mundo busca uma terapia nova, uma molécula para matar essas células que estão se reproduzindo no cérebro. Um grupo, e eu estava assistindo essa apresentação, gostei, trouxe para o curso, é um grupo americano, pensou diferente. Por que a gente não inventa uma maneira de criar um dispositivo para guiar essas células de dentro do cérebro para fora do cérebro? Então o que eles sugeriram? Vamos usar um canudinho que tenha nanofibras. O camarada está lá com glioblastoma, você faz uma operação intracraniana, coloca um canudinho, dentro dele tem nanofibras, e as células, ao invés de crescer dentro do tumor, do cérebro, crescem pelo canudinho e saem pelo lado de fora. Essa é uma ideia extremamente absurda, não é ideia mais ridícula, para a gente que não é da área, desculpe a palavra, também é nojento pensar nisso, só de pensar, para a gente que não é da área médica, é horrível isso. Mas veja, então eu fico me imaginando, em uma reunião de grupo, alguém levanta e fala, bota um canudinho na cabeça do paciente, isso é um negócio doido. Todo mundo sabia disso, todo mundo sabia disso, alguém pensou diferente, o que eles conseguiram? Um artigo na melhor revista que eles podiam publicar. A ideia foi publicada na melhor revista. É possível. A comunidade chancelou isso daqui. Por que a comunidade chancelou isso? Aqui está o dispositivo, uma ilustração, aqui um modelo animal, e aqui mostra as nanofibras, as células que se locomovem ao longo do canudinho, mesmo na direção das nanofibras. Essa é a parte de nanotecnologia, que todo mundo já conhecia. Mas os resultados não são importantes. O importante para nós é que a ideia, que a princípio era absurda, se tornou um grande trabalho. E como esse, é porque eu sou muito preguiçoso, senão eu poderia ter colocado um monte de outras ideias aqui. Como esse, tem um monte de outras ideias no nosso dia a dia, nas áreas de todo mundo aqui. Então, despertem essa criatividade em vocês para ter ideias. E testem. Uns têm mais limitações, outros têm menos, dependendo de onde está, infraestrutura, instituição. Mas não levem isso. Tem mais ou menos limitações para testar coisas. Porque ciência é feita de erros e acertos, principalmente a nossa, experimental, para quem é experimental. Então, a gente precisa testar. Vocês não podem ter medo de errar. Não podem ter medo de falhar. Falhar no trabalho, no processo de pesquisa, não é demérito para ninguém. Se aquilo que você pensou inicialmente não deu certo, não se preocupe. Isso não é demérito. Readapta, vê o que dá para modificar, vai de novo. E é assim que saem as grandes publicações. O processo nasce aqui, no intelecto de alguém, toma forma física no projeto de pesquisa, você tem, então, a implementação de pesquisa, esses resultados podem alimentar novas ideias ou não, e no final você tem um output. Mas, lógico, não é toda grande ideia que gera um grande artigo, um grande avanço. Claro, né? Senão, não precisava nem dessa metade aqui, que é onde dá trabalho. Então, se você tiver interesse e esforço para ter boas ideias e esforço para trabalho, você vai ser um grande profissional. Não tem como dar errado. Acredita em mim. Certo? Pode demorar mais ou menos, porque sorte ajuda bastante. Às vezes você vai no laboratório, de primeira você faz alguma coisa que deu certo. Tem outros que levam seis meses. E por que eu falo que você vai ser um grande profissional, não um grande cientista? Porque isso aqui é importante para todo mundo. As grandes empresas vivem de grandes ideias. Não vivem de produto. Não vivem de vender iPhone. Antes de vender milhões de iPhone, alguém precisou ter a ideia de fazer o iPhone, o novo chip do iPhone, ou a nova funcionalidade de algum produto. Então, vem antes do produto a ideia. Então, isso é importante para quem quer ser cientista, para quem quer trabalhar na empresa. E mais importante ainda, para quem quer empreender. Certo? Para quem vai abrir sua startup. As startups hoje são todas ideias. Olha as startups que nós temos aí. iFood, Uber, não sei o que lá. Mudaram a maneira de se fazer as coisas. Porque nasceu na cabeça de alguém. Certo? Bancos digitais, totalmente digitais. faturando milhões, até bilhões. Porque nasceu na cabeça de alguém. Então, pensem nisso. Certo? Muito bem. Vamos lá. Como ter boas ideias? De maneira muito rápida e muito humilde. Porque eu não sei se funciona muito. Se funcionasse muito, eu ficava só para mim, lá no nosso grupo. Mas, primeiro, para ter boas ideias, você precisa conhecer a sua área. Não tem como você ter ideia em uma área que você não conhece. Então, já foi falado também bastante. Conheça pessoas. Porque quem faz ciência é gente. Não é robô. Conheça as pessoas. Conheça as revistas científicas, que é onde você busca os avanços que estão saindo na sua área toda hora. Faça revisão bibliográfica. Não tem como você querer conhecer a sua área se você não fizer revisão bibliográfica a cada 30, 50 dias, no máximo. Vai na frente do computador, uma boa base de dados, vai lá, digita as palavras-chave, cerca ali por alguns anos. Está tudo na tela em minutos. Nunca foi tão fácil. Por favor, então, não percam essa chance. Certo? Com... E, lógico, não adianta nada ter um monte de artigos se você não lê, não fizer nada com isso. Então, olhe os artigos. Entenda o que cada um traz. E aí? Pense. Estude. Teste. Certo? Estude. Pergunte para o seu orientador, para as suas equipes. Pense. Tenha ideias e teste-as. Ajuda bastante quando você começa a fazer isso. Certo? Não garante nada, mas é o começo. Qualquer outro caminho que você tome pode ser muito mais difícil. Tá bom? Então, pensem nisso. Tudo isso te ajuda a ter o mapa da área na sua cabeça. Mas não é de hoje para amanhã que você vai ter o mapa na sua cabeça. Isso leva meses, anos. Por isso que a gente não espera que um mestrado, um mestrando, venha para escrever o projeto com uma excelente ideia, a não ser que seja um caso excepcional. E aí a gente tem que segurar esse menino ou menina rápido. Certo? Um doutorando que continua na mesma área, se ele não mudou totalmente do mestrado, ele deveria estar mais próximo do estado da arte da área dele. Um pós-doc é o cara que deve estar na linha de frente. Quem faz pesquisa no mundo é pós-doc, não é PI, principal investigador. Não é o chefe do grupo. Certo? Quem está lá na linha de frente, todo dia, laboratório, testando, é o pós-doc. Certo? Então, nós estamos aqui até pensando em uma escola de pós-docs na USP, porque nossos pós-docs, não na USP, no Brasil todo, estão muito ansiosos. Ansiosos demais para ter uma posição. E eu entendo. Pós-doc que é solteiro precisa logo do emprego para casar. Certo? Todo mundo passa por isso. Eu passei por isso. O pós-doc... Mas vejam como Deus é bom. Quando eu desisti de querer emprego, eu falei, Não, vamos casar. No outro mês eu consegui um emprego. Casei no outro... Então, veja. Talvez precisa mudar a estratégia. Pós-doc casado precisa logo do emprego para poder ter filhos, porque a mulher não pode esperar, ou ela não pode esperar tanto. Essa ansiedade prejudica demais nossos pós-docs, porque os impede de participar de grandes projetos. De projetos audaciosos. Porque ele sabe que não vai publicar um artigo ou cinco artigos por ano num projeto grande, audacioso, de impacto. Ele prefere fazer coisas medíocres para publicar meia dúzia de artigos, talvez também medíocres, para estar a par de um concurso em algum lugar. Não vou falar que é medíocre, mas que é em algum lugar. Está bom? Isso não funciona mais. É uma pena. Nenhum lugar do mundo é assim. Ou pelo menos nos grandes centros, o pós-doc sabe que aquela é uma etapa que ele tem que passar. Sem ansiedade. Ele tem que publicar grandes artigos, porque aí depois das outras etapas, o concurso fica mais fácil. Então pensem nisso. Mas isso é a nossa batalha aqui a favor dos pós-docs, não contra. Então vamos lá. Eu falei que ia começar pelo final, porque eu vou começar por aqui. Imagina, então, que essa é a segunda parte da apresentação, então agora eu vou daqui para o final, falando do impacto da escrita científica na publicação do seu artigo científico. Imagina que você teve uma grande ideia, trabalhou que não condenado, madrugada, final de semana, testou, não deu certo, foi, se descabelou e assim por diante. Conseguiu um grande resultado, escreveu um excelente artigo, está empolgadíssimo, mandou para a revista. O que acontece agora? Não se preocupe, porque o seu artigo vai ser negado. Ontem a gente já falou, já foi falado aqui na palestra do professor Oswaldo, a Nature rejeita entre os que vão para referir, os que são negados imediatamente, está entre 92% e 94% dos manuscritos que chegam. A maioria das revistas, boas, não precisa nem ser muito boas, está sempre acima de 70%, esse índice de rejeição. Essa é a regra hoje. A regra hoje é ter artigo negado e não aceito de primeira. Esse é o ponto. Certo? A gente tem que entender, olha, 20 anos atrás era mais fácil, porque 20 anos atrás tinha menos gente submetendo o manuscrito toda hora para as revistas, então o índice de rejeição era muito menor, lógico. Então se o seu orientador falar, nossa, no meu doutorado eu já tinha publicado 20 artigos e você agora só publicou... É verdade, mas você pode falar que era mais fácil também naquela época. E era mesmo. Eu acompanhei isso já desde... Meu primeiro artigo é de 1995. E eu vejo, para publicar nas mesmas revistas hoje, a gente tem que fazer pesquisa muito melhor. Isso para a ciência é bom, porque nos força a fazer coisa melhor, mas para a gente é horrível, porque bem na minha vez o negócio complicou. Certo? Meu orientador fazia meia dúzia de coisa e publicava uma atrás do outro. Dava para a secretária datilografar, mandava por correio, 30 anos atrás, ia lá e aceitava. Porque imagina, o trampo que dava para alguém fazer um trabalho, datilografar tudo aquilo, mandar por correio para a Europa, chega lá o editor e vai ter coragem de negar aquilo lá, não vai. Certo? Então publicava. Estou brincando, lógico que tinha. Mas agora mudou muito. Eu não vou falar da árvore de decisões, porque a gente já falou ontem também. Mas esse é o processo de tomada de decisões do processo científico. O editor, quando chega o manuscrito, tem que tomar uma dessas três decisões. Se ele mandar para referir, ele tem quatro possibilidades. Aceita, rejeita ou aceita com minor ou major revision. Volta para o editor, toma decisões de novo, é comunicado ao autor. E esse processo vai e volta quantas vezes forem necessárias. O seu artigo pode ser negado em qualquer uma dessas etapas. Mas aqui a escrita científica pode fazer diferença e faz, que é o que o Chou falou ontem, na palestra dele. Então, já foi comentado bastante do ponto de vista do editor, o que o editor lê, certo? A cover letter, o título, quem são os autores e o abstract é quase que um padrão. Cada editor vai ler o que ele quer. Não está escrito em nenhum lugar. Vai olhar a qualidade de figuras, vai ver conclusões. Mas, lógico, pela estatística dá para perceber que o editor não vai ler seu manuscrito inteiro. E o que nos importa, que já foi falado ontem de novo, é que só bater no olho em alguns aspectos aqui é muito fácil para a gente negar. Não é difícil. Esse é o ponto. E é aí onde a gente entra com esse curso de escrita científica, para ajudar. Então, vamos ver alguns pontos chaves aqui. Primeiro, a cover letter. A cover letter sempre foi uma formalidade. E, caro editor, estamos encaminhando esse artigo para publicação, esse manuscrito para publicação na sua revista. Nunca foi publicado e não está sendo considerado por nenhuma outra revista. Atenciosamente, fulano de tal. Pode ser que seu artigo seja publicado? Pode. Mas, por que perder a chance de falar assim, caro editor, há 20 anos essa molécula derivada de uma planta foi descoberta e com grande potencial de matar células cancerosas. Mas, foi impedida de usar na clínica porque também era muito tóxica para células saudáveis. Nesse trabalho, a gente mostra que uma modificação química bem simples nesse grupo, permite que a molécula tenha uma grande eficiência para matar células cancerosas e quase sem nenhuma toxicidade para células saudáveis. A gente conseguiu reduzir o número de quimioterapias de 10 para 2 sessões. A gente acha que é um grande avanço. Sua revista é um ótimo veículo para divulgar isso. E a gente acha que vai trazer boas citações para a sua revista. Olha a cabeça do editor. Certo? Olha a diferença que faz. Então, você não pode deixar de colocar. Isso não está escrito. Isso não é regra. Mas, não deixe de usar a cover letter a seu favor. Coloque isso na cover letter. Qual era o gap que você venceu? O avanço que você trouxe? O editor lê aquilo. Está bom? Pensem nisso. Então, primeira coisa. Aqui tem alguns exemplos de cover letters. No primeiro caso, no segundo... Esse aqui é uma cover letter só, descritiva, que não fala nada sobre o trabalho. A gente mandou muitas dessas. Olha como é antiga. Também estamos mandando três cópias em papel do manuscrito, um disquete contendo um monte de coisa e tal. Isso aqui não é do tempo de vocês. E aqui é onde a gente fala. Esse manuscrito é o primeiro repórter de uma nova estratégia para investigar. Essa aqui é uma cover letter nossa de um artigo de algum momento. Certo? Título. É fácil ou é difícil escrever um bom título? É difícil, é chato para chuchu. Embora a gente tenha coisas já mecânicas na nossa cabeça. Não pode ser muito longo, não pode ser muito geral. Vamos ver. Tem que trazer palavras-chave. Óbvio, né? Eu quero dar uma dica a mais. Então, título. Vamos falar um pouquinho dessas partes de um artigo científico aqui. Vamos lá. Título. Esse título vocês nem leram, mas vocês sabem que não é bom. E o problema é tamanho. Certo? Então, coisas que são óbvias, eu vou passar mais rapidamente. Esse título. Executive Hubris. The Case of a Bank CEO. Aí, quando é publicado, tem a referência aqui embaixo. Esse título é bom? Não é bom? Gostaram? Não gostaram? O que vocês acham? Ele é muito o quê? Muito curto? Primeira vez que eu ouço isso. Mas não é um problema. Falta informação. Existe outra maneira de falar isso. Ele é muito o quê? Geral. Certo? Genérico é mais uma conotação mais negativa. Ele é muito geral. A pergunta é, títulos gerais são bons ou não? Depende da área. Áreas como administração, economia e contabilidade. Eu fiz, eu sei, porque eu vi isso, eu busquei isso, para preparar os cursos. Bons artigos em todas as grandes áreas e grandes revistas, elencadas pelo índice Fator de Impacto. Essas áreas, nessas áreas é mais frequente ver títulos mais gerais. Então, não é um problema. Você só precisa saber como é na sua área. Só precisa entender, ver a frequência, a estatística. Se frequentemente você vê títulos bem gerais de bons autores e boas revistas na sua área, ótimo. Certo? Áreas que eu conheço. Exatas, engenharias biomédicas, biológicas. A gente prefere títulos muito mais específicos, com mais informação sobre o trabalho. Está bom? Esse título aqui, é bom ou é ruim? Defecto a Forest Land Use, Le Costa Drinkwater Supply. Espaço Econométrico Análise. O que vocês acham? É muito longo? É muito geral? Não. Pelo título dá para saber em que área eles trabalham? Dá. Pelo título dá para saber que método eles usaram? Dá. Ótimo. Agora a pergunta seria, pelo título... Seria não, é. Pelo título dá para saber qual foi o resultado da pesquisa deles? Sim ou não? Mais ou menos? Qual foi o resultado? Sim, mas qual foi o resultado? Não dá para saber. Não tem nada de resultado ali. A outra pergunta. Seria bom se ali aparecesse o resultado da pesquisa desses caras? Lógico que não, né? Está louco? Por que não? Quem falou não? Você? Por que não? A gente não pega leitor. O leitor não lê, velho. Não tem laço. Não tem laço. Você não pega ele com suspense. Esqueça. Muito pelo contrário. Se a gente... Ó, quer ver como é fácil? Quem daqui gosta de ler artigo científico? Um e meio, certo? Porque ela levantou e baixou. Quem gosta de ler artigo científico? Então veja, se você faz suspense e não fala o que você... Vai para o lixo. Ninguém lê. Como você chama? Felipe, então é o seguinte. Ó, é bom. Seria bom se aparecesse aqui, sim. Mas não vai aparecer um gráfico. Não vai aparecer uma tabela. Mas, e pasmem, quando a gente reconhece um grande resultado no título, não perda o interesse. Aí é que o leitor vai ler mesmo. Porque ele, conhecendo a área, sabe que aquilo é bom. E eu não sei se é uma tendência, mas a gente vê muito nas grandes revistas, cada vez mais títulos trazendo resultados. Coisa do tipo, ó, isso aqui é inventado. Não está aqui o resultado? Todo mundo reconhece o resultado, hein? Lógico. Esse aqui, ó. Quarum sensi salmonella, selectively trigger protein expression within tumors. Não está aqui o resultado? Tá? Estou tendo exemplos de várias áreas e grandes revistas. Isso aqui é PNAS, Proceding of the National Academy of Science, americano. Nature. NRLP6 negatively regulates innate immunity and host defense against bactériopatrogen. Não está aqui o resultado? Esse daqui? Potential independent oxygen 6 pathway regulates plant root hydraulics. Não está aqui o resultado? Como que aparece o resultado? Um verbo. Então o autor teve a capacidade de combinar palavras e com um verbo bem empregado, ele colocou o principal achado dele. Isso faz toda a diferença. Essa é a dica que eu quero falar sobre títulos. Sempre que possível, façam isso. Tá bom? Agora, com um olhar um pouco mais clínico, você pode encontrar isso na sua área também. Tem um monte de outros exemplos que eu vou passar mais rapidamente. Abstrato. Essa é a outra coisa que eu vou falar mais rapidamente aqui. Acho que já foi falado aqui também por cima, né? Então eu não vou usar muito tempo. Pessoal, não é difícil escrever um bom abstrato. É só saber que informação colocar num bom abstrato. Certo? Imagina que você vai se inscrever, sei lá, num programa de pós-graduação. Você chegou na secretaria da pós-graduação. Vai se inscrever. A pessoa fala assim, você me dá seus documentos e preenche essa ficha. Certo? Imagina essa situação. Aí ele te dá a ficha para você preencher em branco. O que você faz? Você não vai perguntar o que eu ponho aqui? Que ordem que eu ponho? O que você quer que eu ponho? Não é assim? Pois é. Muitos de nós escrevem abstratos a cegas. Por isso que não sabe escrever um resumo. Você não sabe que informação você vai colocar. E nem a sequência que elas devem aparecer. É totalmente a cegas. Certo? Então há uma maneira de se combinar informações num abstrato. que não está escrito como regra em lugar nenhum, mas é de consenso geral. É só a gente lendo bons abstrats que vai aparecer essa estrutura aqui. Um abstrato. Tem essas partes. Acho que já foi falado, inclusive. Contextualização, gap, propósito, metodologia e resultados e conclusões. Nessa ordem. Certo? Não dá para contextualizar, falar do gap, contextualizar de novo. Não. Já foi embora. Então coloque contextualização, gap, propósito. Abstrato tem 150, 250 palavras. Então são algumas sentenças que você vai usar aqui. Isso aqui aparece em todas as áreas. Em artigos bem escritos. Exemplos da literatura. Ninguém precisa ler esse texto. Mas aí eu fiz nesse texto a classificação de cada sentença. Quando eu faço essa classificação de cada sentença, essa é exatamente a ordem do texto. Contextualização. E é exatamente aquilo lá que a gente mostra. Que não é nenhuma novidade. Esse modelo não é nosso que estamos propondo. É o que está aí, nos bons artigos. Contextualização, para quem não lembra. Fale qual é a grande área e qual a importância da grande área. Gap. O que está faltando? O que tem que ser melhorado? O que tem que aumentar a eficiência? Baixar custos? O gargalo. Depois o propósito. O que você fez? Eu fiz tal coisa. É isso que nós estamos mostrando aqui. Desenvolvemos esse novo metodologia. Metodologia, muito rapidamente, o seu principal resultado e as conclusões. O que são conclusões? Como que ele contribui para a grande área. Certo? Como que seu trabalho pode ajudar na grande área. Seja seu trabalho experimental, assistência básica, engenharia aplicada. E assim por diante. Tá bom? Aqui tem outro, só para fechar essa parte de abstract. Tem outro exemplo, onde o autor começa com essa frase. Multicamadas de polieletrólito binertos foram depositadas. Opa, ele começa falando o que ele fez. Ele não tem contextualização, não tem gap. Será que por causa disso não é um bom abstract? É um bom abstract. Só que o autor, ou porque a revista era muito específica, talvez, não quis colocar informações da área, dos problemas da área. Ele foi mais direto. Isso geralmente a gente vê nas revistas mais específicas. Não tanto nas revistas mais amplas, mais gerais. É um excelente abstract. Então tem duas partes que não podem deixar de aparecer, que é propósito e resultados. Se um resumo não tiver propósito ou resultados, não é mais um resumo. É um parágrafo qualquer só. Tá bom? Mas a gente não vai escrever só esses dois. Vamos acostumar a escrever um abstract completo, com a sequência adequada. Certo, pessoal? E é lógico que eu mostro depois alguns exemplos. Tem revistas que pedem o modelo dela. Se você vai publicar nessa revista, você tem que usar esse modelo e assim por diante. Aqui eu mostro alguns exemplos de geografia. Essa parte em branco é a parte de contextualização. Ele fala da grande área, depois ele fala do gap. O gap sempre tem palavrinhas mágicas. However, although, but. Certo? Vão introduzir o problema. Aqui, in this study, in this paper, esse é o propósito. Resultados, conclusões. Aqui na área mais agrícola, agronômica. Contextualização, propósito. Aqui não tem gap, mas é um excelente abstract na área de materiais. Está aqui, contextualização. Olha o gap aqui. Contudo, alguma coisa ainda é pouco entendida. Está vendo? E assim por diante. Vou passar um pouco mais rápido em abstract, que é a parte mais fácil. E vou focalizar também rapidamente em duas sessões, que são... Quando meus cursos são curtos, até três horas, eu não falo. Então, eu vou deixar de falar outras coisas para falar dessas duas sessões, que são muitíssimo importantes do ponto de vista de movimento do fluxo de ideias. São as sessões de introdução e a sessão de conclusão. Deixa eu mostrar aqui para vocês essa figura aqui. Essa figura é uma ótima representação de um artigo. Essa figura mostra que o artigo tem cintura. Esse documento tem cintura. Essa cintura vem do movimento do fluxo de ideias, da passagem de informações gerais para específicas, para gerais de novo. E as sessões que fazem essa transição são as sessões de introdução e as sessões de conclusões. O que são informações gerais? Aquelas que são importantes para você e para todo mundo da sua área. Informações específicas, que só você fez. Pronto. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada nessas duas sessões. Primeiro, introdução. A sessão de introdução, ela... Muitos autores sobre escrita científica, quando tentam ensinar a escrever uma boa sessão de introdução, lançam mão de perguntas. Quais perguntas deveriam ser respondidas na introdução? É uma maneira de ajudar a escrever. Por exemplo, por que essa área é importante? O que foi feito até agora? O que não foi feito? E o seu estudo? Por que ela é importante? Então, um apanhado aqui de vários autores, são algumas perguntas que eles dizem que devem ser respondidas na introdução. E eu concordo, de certa forma. Não tem outras perguntas. Por exemplo, aqui não pode aparecer uma pergunta. Qual foi o seu resultado? Não. Não é na introdução que a gente fala qual foi o nosso resultado. Certo? Bom, mas eu não gosto muito de sugerir, como eu gosto de coisas práticas, para o aluno usar imediatamente, sugerindo a forma de perguntas, que a gente tem que ficar pensando. Então, eu gosto de organizar na forma de informações. Que tipos de informações devem aparecer em uma boa introdução? E aqui, se a gente for ver essa pergunta e essa, isso não é nada mais do que contextualização e estado da arte. Certo? Por que essa área é importante? O que foi feito até agora? Isso é contextualização e o estado da arte. Então, aqui você vai citar artigos, inclusive, mais antigos e artigos extremamente recentes do estado da arte. Certo? O que não foi feito? Isso aqui é o gap, pessoal. Certo? E o que você está trazendo? É o propósito. Então, você pode até pensar, um, dois, três, quatro parágrafos. Talvez seja suficiente para uma boa introdução. E notem o movimento do geral para o específico. Isso daqui não é amplo. Isso daqui também não é amplo. Isso daqui não vai fechando. O gap é um problema só. Ou bem menor. Não é a área toda que está com problema. Certo? E o propósito foi só você que fez. Então, o movimento está aqui. Lógico. Pode ser que você pertence a uma área onde haja subdivisões, uma maneira de se colocar a introdução. Na matemática tem muito literature review, na computação tem hypothesis formulation. Você vai identificar essas particularidades na sua área e vai adaptar. Mas esse backbone permanece. Certo? Então, não dá para errar. Na hora de escrever uma boa introdução. Está bom? Tem que estar claro esse movimento do geral para o específico. Certo, pessoal? Vamos lá. Desculpe a pressa. A gente não quer passar muito do tempo. Então, você vai do geral para o específico. Ou seja, da sua área para o seu trabalho. Isso é uma sessão de introdução. Lógico. Não precisa ter quatro parágrafos. Pode ter mais. Está bom? Menos talvez seja complicado. Porque dentro daquelas informações, mais ou menos uma informação cabe em cada parágrafo. Se você tiver menos, talvez fique um pouco mais complicado, mas pode ser também. Então, pensem nisso na hora de escrever uma boa introdução. Nas sessões de conclusões, pessoal, é o oposto. Agora, ela tem por função, primeiro e único, mostrar para o leitor a importância do seu trabalho para a área. Essa é a função. Não sei nem como se escreve, mas essa é a função da sessão de conclusões. Não é para discutir, embora a gente vá discutir. Não é para apresentar resultado, embora a gente vá apresentar resultado. Não é para apresentar metodologia, e a gente não apresenta mesmo. Não é para apresentar qualquer outra coisa. É para mostrar para a área que o seu trabalho contribui para a área. Pelo menos no seu entendimento. Então, veja, é aqui que a gente vai do específico para o geral. Então, esse é o oposto da introdução. Como que a gente faz isso na prática? Chama-se os principais resultados. Então, nesse trabalho, nós mostramos que uma molécula derivada da planta, com uma funcionalização química bastante simples, foi capaz de reduzir, ou é capaz de reduzir, 99% das células cancerosas e diminui as aplicações na quimioterapia de 10 para 2 sessões. Chama de novo. Não com todos aqueles detalhes específicos que você falou ali na sessão de resultados de discussão, mas chama. Reaviva. Faz uma breve discussão e depois mostra. Então, você vai falar no final. Com esse novo tratamento, a gente poderia reduzir, eu já falei disso, apaga, mas é aqui que tem que vir essa informação. Com esse novo tratamento, como a gente mostrou, é possível reduzir o número de quimioterapias de 10 para 2 sessões e assim por diante. Você está mostrando como o seu trabalho contribui para a grande área. Você voltou para a informação geral de novo. Está bom, pessoal? Um parágrafo é suficiente para uma boa sessão de conclusões. Pode até ser que tenha mais um. E, de novo, tem algumas áreas que vão ter ali algumas subdivisões dentro da sessão de conclusões. Você vai identificar nos bons artigos de bons autores e boas revistas da sua área. E vai usar, porque quem manda é a sua área. Você vai identificar essas particularidades. Está bom? Mas, de novo, não vai mudar muito do que isso que está aqui. Certo? Agora, eu gostaria de terminar com dois tópicos. Esses dois tópicos, eu só abordo quando eu dou o curso completo, que é um curso de dois dias. Ou no curso nosso anual, que é aqui na pós-graduação. Nos nossos minicursos, eu raramente falo de algumas coisas avançadas de linguagem, que eu acho que, pelo tempo que nós temos aqui, dá tempo de a gente falar alguma coisa. Olena, mais uns 15 minutinhos. Se você quiser falar para ele, para a gente terminar 15 ou 10 para a sexta. Tá. É bom, assim, o nosso diretor senta aí e espera. Ele gosta disso. Então, veja. Ele é entusiasta. Isso é muito bom. Então, vamos falar de duas coisas que estão no curso completo, estão na internet, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. No final, a gente vai sortear, inclusive, uns vouchers para o curso de internet e tal. Está lá, obviamente, está no curso completo, mas eu vou falar aqui rapidamente de dois pontos que eu nunca falo nos minicursos. O que não é nenhum grande vantagem, é só uma curiosidade, porque é um pouco mais avançado. O primeiro deles, estrutura de parágrafo. É impressionante, hoje, a nossa incapacidade de saber o momento de terminar um parágrafo e começar outro. Não é de... Quase todo dia chega texto para mim, para eu corrigir. Uma página tem oito ou dez parágrafos. Impossível. Lógico que está errado. Não tem tanto parágrafo assim numa página. Parágrafo de duas, três linhas, quatro linhas, duas linhas, quatro linhas, cinco linhas, não existe isso. E não existe mesmo. Eu só vou ligando um no outro, porque é o mesmo tópico, é a mesma mensagem. Passou para outro parágrafo, porque não tem a mínima noção do que está fazendo. Só isso. E eu me preocupo um pouco mais com isso, estou aprendendo, mas eu também fazia assim. Então, a gente, nesse curso, em algum momento, lá na frente, fala sobre estrutura de parágrafos, e a gente usa uma ferramenta para isso, que são as topic sentences. Uma topic sentence é uma ferramenta da linguística que nos ajuda a estruturar parágrafo. ou seja, nos ajuda a saber o momento de passar para o outro parágrafo. Certo? Bom, de quebra, isso a linguística já conhece há muito tempo. De quebra, e aí, por isso que eu trouxe isso para o curso, é uma excelente maneira de usar no Seção de Resultados para chamar e discutir figuras. É ótimo para o texto, para transformar a mensagem gráfica da tabela, do gráfico, da imagem, em palavras no texto. Então, rapidamente, o que são topic sentences? É mais ou menos assim, é como se cada parágrafo tivesse um título ou uma matéria de jornal. Não tem o título da matéria? Pela matéria você não sabe mais ou menos pelo título, você não sabe mais ou menos o que vai estar na matéria? Essa, isso em português recebe o nome de tópico frasal, que são topic sentences. Isso é a estratégia que a gente sugere. Para a escrita científica, melhor ainda. Isso daqui é uma coisa já bem antiga, da linguística. Mas veja. Então, veja. Quando a gente fala de topic sentences, a gente está falando de uma maneira de organizar um parágrafo onde a primeira sentença é especial. A primeira sentença, que vai ser chamada de sentença, ou topic sentence, ela vai, para ser considerada como tal, ela tem que trazer um tópico e uma mensagem. Um tópico e uma mensagem. Por exemplo, olha aqui, alguns exemplos desse livro da Mimi Ziger, não é tão novo, mas é onde ela aborda esse tema. Olha aqui. Vamos ler esse daqui, o segundo aqui. Não, o terceiro. Pulmonar e nervo. Aqui é um começo de parágrafo, o parágrafo continuaria aqui. Então, o parágrafo começa assim. Pulmonar e nervo endings were relatively sensitive to daiguanides, as seen in table one. Ponto. Essa primeira sentença é uma topic sentence, porque ela traz um tópico e uma mensagem. Vamos entender o que é isso agora pelo texto. Tópico é do que o parágrafo fala. A mensagem é alguma coisa associada, é o que acontece com esse tópico. E tem sempre associado a ele um verbo. Certo? Na mensagem. Então, por exemplo, qual seria o tópico aqui? Terminações nervosas pulmonares. Esse é o tópico, é disso que o parágrafo vai falar. E a mensagem é que elas são insensíveis. Olha o verbo aqui. Elas são insensíveis à de iguanida. Certo? O tópico e a mensagem. Aí, olha onde que chama aqui. Olha, falei em chamar, apareceu o nosso diretor ali. Podia chamar aqui o prêmio da Mega Sena, né? Quem sabe lá vai lá. Então, veja. É onde ele chama o resultado na forma de gráfico. Certo? É onde ele faz o link com a tabela, com o gráfico e assim por diante. O importante, tudo que aparecer nesse parágrafo daqui para baixo está relacionado ou com o tópico ou com a mensagem. Aqui o autor vai começar a falar. Das 25 terminações nervosas, somente 10. em algum momento, ele vai mudar o tópico ou a mensagem ou ele vai mudar, falar de outra figura, ele muda de parágrafo. Mas se não, não. Então, é uma ótima maneira de abordar e trazer os resultados das figuras para o seu texto e saber estruturar bons parágrafos. Isso é uma estrutura à base de uma topic sentence. Desculpem a pressa. Tem muito mais coisa a falar sobre topic sentence, lógico, mas agora vocês já conhecem uma busca aí nos nossos... Espera aí, Rui, não acabou não. Uma busca aí nos nossos cursos, vocês vão encontrar lá. Então, aqui tem mais algumas coisas sobre topic sentence. Por exemplo, olha essa figura aqui. Perdão, olha esse texto retirado aqui desse site. A segunda sentença desse parágrafo começa assim, Chegando na... Arriving the land below the Rio Grande River, the Spanish conquistador Hernando Cortez was surprised to see the local inhabitants raising crops that included avocados, corn, garlic, nuts. Onions, tomatoes, chili peppers, and palm were also grown in the rich soil. Irrigation system were employed in some of the regions. The stack farmers were also skillful in creating interracial gardens to make the most of the rainfall to minimize... Qual que é essa sentença que está faltando aqui? Se for uma topic sentence, a gente consegue imaginar qual é. Ela tem que trazer um tópico relacionado com o texto e tem que trazer uma mensagem relacionada com o texto. Qual dessas três vocês acham que é melhor? Hernando Cortez discovered farming in Mexico. É disso que o parágrafo fala? É isso que permeia todo o parágrafo? Não. Mexico is blessed with rich farmland and abundance of food products. É isso que permeia todo o parágrafo? Não. É a primeira. As tags of Mexico were a nation of accomplished farmers. Então, veja, essa seria uma ótima topic sentence para esse texto. Entenderam, pessoal? Então, é uma excelente estratégia. Lógico, não dá tempo de aprender tudo aqui hoje, mas é uma excelente estratégia para a gente elaborar parágrafos. Tem uma parte de ritmo, ritmo de escrita. Escrever artigo é escrever uma música. Você escreve e dá o ritmo para alguém ler, interpretar. alguém vai ler com a fluência de leitura que você for capaz de colocar na combinação exata de palavras. Pensem nisso. Se você coloca um texto com palavras extremamente rebuscadas, um inglês igual ao inglês de Shakespeare, aquelas palavras que você lê uma página e meia e entende duas palavras, a gente vai enroscar no texto. Quando você aprende a colocar a palavra simples, que a gente chama de... me fugiu o termo agora em inglês. Eu vou lembrar daqui a pouco. Palavras simples, mas não informais e saber usar bons sinais de pontuação, uma sentença mais longa, uma sentença mais curta, uma sentença um pouquinho maior, isso ajuda o cérebro no processo de leitura interpretando, entendendo as ideias e você tem fluência de leitura. Então é você que dá o ritmo de leitura. Certo? No curso completo, a gente aborda todos esses aspectos e também aspectos como esse daqui, falta de variação dos sentence openers. Olha aqui, pessoal, esse texto aqui. DNA sensing has... Sensors... Todas as sentenças começam com essa estrutura. This paper describes the... Ficou ruim aqui. Ou seja, começa com uma estrutura de... de substantivo verbo, de substantivo verbo, de substantivo verbo. Todas as sentenças começam com a mesma estrutura. Um artigo, um substantivo e um verbo. Um artigo... Se a gente mudar, alterar isso, você ganha em ritmo. Por exemplo, que maneiras a gente tem para fazer isso? Varia a classificação desses abridores, entre aspas, sentence openers. Lá nós temos uma estrutura com sujeito verbo. Eu posso começar com uma prepositional phrase. Eu posso começar com um adverbo. Posso inverter e começar com uma dependent clause. Aqui precisa ter um pouquinho mais de inglês. Mas é muito... Com uma partícula do infinitivo to. Certo? Então, se você colocar assim, uma prepositional phrase, in a few months, to optimize, você foge daquela estrutura, o artigo, o substantivo, o verbo. E com isso, você ganha ritmo. In this paper, começa com uma prepositional phrase, to optimize, the results, pode manter algumas, in a few months. Então, você mudou a estrutura de cada sentença, do início de cada sentença e isso gera ritmo. Tá bom? Desculpa a pressa. Bom, terminando, então, eu não posso deixar de falar de plágio em todos os cursos. Pessoal, não existe copy-paste de texto. Eu não posso, no outro artigo de outro autor ou meu publicado, pegar umas sentenças, umas sentenças, duas, três, um parágrafo, sei lá quantas, trazer para o meu texto. Não posso trazer para o meu texto e falar de onde veio. Isso é plágio, burro, porque você está falando de onde você plagiou. A não ser, eu só posso trazer uma sequência de palavras de outro autor se vier entre aspas e você estiver usando o recurso da citação direta. Certo? Mas não são todas as áreas de escrita científica que a gente costuma muito usar esse recurso, muitas vezes. Tá bom? Mas se for citação direta, claro, isso é da língua portuguesa. E do inglês também, direct quotation. Mas se não for o caso, qual a única maneira de elaborar o processo de citação e referenciamento? Você vai no outro artigo, entende a ideia daquele autor, traz aquela ideia para o seu texto com as suas palavras e cita de onde veio aquela ideia ou aquela informação. Essa é a única maneira de fazer a transferência de informações e ideias de um artigo para o outro. Certo, pessoal? Então, cuidado, se preocupem com essa questão de plágio, plágio de texto principalmente. Termino. O Rui está muito feliz que eu terminei na hora. Nossa, Rui, nunca terminei na hora. Hoje eu terminei. Aqui são algumas referências, mas tem aqui um pouco de propaganda. Muito rapidinho. Essa é a série de livros que eu edito na Springer Nature. Já publicamos sete, tem mais três no Prelo. São dez livros. Tem alguns livros aqui de brasileiros também. Qualquer pessoa que trabalhe na área de nanomedicina ou nanotoxicologia pode publicar um livro conosco. É grátis. E, além disso, além de fazer uma grande divulgação, te paga os royalties pelas vendas dos livros. Então, se tiver alguém na audiência e, de repente, querer escrever um livro, convidar autores, editar, fazer, é só comunicar a mim ou diretamente à Springer Nature. Esse é o site novo, zuccoescrita.com. Aqui está o curso novo, totalmente em EAD. O curso tem oito módulos, que são oito videoaulas. No final de cada videoaula, aparecem algumas questões, algumas perguntas. Se você responde, no final você ganha um certificado. Certificado de curso livre de internet. Não tem nada a ver com nenhum vínculo acadêmico. É uma editora que colocou no ar. Era uma editora daqui de São Carlos. Agora acabou de ser transferida para uma editora de Araraquara, chamada Casa da Árvore. Então, a gente vai ter melhorias ainda nesse curso aqui. O curso traz todos esses aspectos, toda a parte de estrutura, sessão por sessão, toda a parte de linguagem, que a gente vem fazendo um compêndio ao longo desses 14 anos que eu tenho administrado o curso, dos principais problemas que nós enfrentamos quando vamos combinar palavras para escrever um artigo científico, e também a parte editorial, aquilo que a gente viu um pouco ontem. O que acontece com o seu manuscrito depois que ele sai da sua mão? Então, esse é o curso completo. Tem também... As apostilas são em todas as áreas, então tem exemplos em todas as áreas. Você baixa as apostilas. Por enquanto, está aberto para você pegar as apostilas de qualquer área. Não precisa escolher. Mas eu agradeço se vocês nos ajudarem a divulgar esse curso. Está no ZuccoEscrita.com. E tem também o Facebook. A gente vê tanta coisa no Facebook. Acompanhe o site do ZuccoEscrita, que sempre tem dicas sobre escrita científica, fazer ciência e tudo mais. Está bom? E esse é o slide mais importante das minhas propagandas. Esse é o slide do nosso portal da escrita científica da USP de São Carlos. Pessoal, esse portal tem tudo. Todos esses nossos videoaulas, minicursos, palestras, os dez eventos que nós estamos completando com esse, está tudo aqui. Usem isso e ajudem a divulgar. É um material riquíssimo. Tão riquíssimo nasceu aqui em São Carlos. Essas moças das bibliotecas, o pessoal da informática que nos ajudaram, o professor Zé Marcos, aqui da USP, que fazem parte dessa comissão, nasceu aqui em São Carlos. As pró-reitorias viram, gostaram, agora isso vai para a USP, para a reitoria. Então, a gente vai ter acesso para toda a reitoria. A gente está nesse processo de transição do portal daqui para um portal conjunto da pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa. Certo? Aqui são meus contatos. Podem me escrever. Na medida do possível, eu respondo todos os e-mails. Certo? Quem tiver elogios, pode me escrever. Quem tiver crítica, escreve para o Rui. É ruicintra.fisc.usp.br. Vai ser um prazer poder receber algum feedback, alguma informação de vocês. Isso é que nos ajuda a melhorar o curso sempre. Então, novamente, muitíssimo obrigado. Não vão embora ainda porque tem sorteio de uns vouchers. Ah, deixa eu falar aqui. Quem ganhar esses vouchers, entra no nosso curso, em algum momento, lá na página, na hora que você for se inscrever, tem lá alguma informação. Tem um voucher ou tem um cupom. Aí você digita aquele código e o curso está liberado para você. Então, muitíssimo obrigado e até a próxima, pessoal. Obrigado.